We're back boys! Com mais uma ranqueada Double Battles, vou usar novamente a equipe de Saint Scorch, Cheguei até Max, e eu perdi umas partidas aqui off-camera, na verdade eu tava gravando, só que deu problema, e não deu pra gravar, isso me frustrou um pouco, mas cenas perderam muita coisa, basicamente fui eu perdendo porque eu errei dois Mudwater seguidos contra um Essendon, mas enfim, se eu não quisesse errar, eu usaria Scout, então a culpa é minha, e essa foi a equipe que pegou top 1 recentemente, o Alex O'Gloza pegou top 1 com essa equipe, eu não lembro se o Griezmann dele tem Thunder Wave ou não, se tiver Thunder Wave ele vai ser super nóis, eu só sei que ele tem Safeguard no Arcanine, o Arcanine não tem Protect, mas tem o Luisp, e é Swagger, mas o há um tempo Muddesdale, o lado ruim tá baixo na lada, que eu não sei se o oponente vai ser Batata, de tentar dar Swagger no meu desenho dele, sabe aí que eu tenho Togekiss que follow me, que tem gente que tenta mesmo vendo isso, eu só sei que o meu desenho dele tem Speed, então dá o Trick Room é bom pro Gastron, mas não é bom pra Saint Scorch, é um matchup complicado, eu já enfrentei essa equipe antes, mas é um matchup onde eu realmente não preciso tanto assim subir Trick Room, eu meio que posso começar com Saint Scorch e Togekiss e ir pro Abraço, levar Gastro atrás e Browzong só pra ter Trick Room pro Gastro mais tarde, se possível, o Great Ball Top não me agrega muita coisa com essa partida e o Taranitar também não, é, levar Browzong, levar, ok, tipo, esse é um matchup onde Saint Scorch, se ele fosse Max Speed e não a Brave como eu tô usando, seria melhor, porque aqui no oponente não é muito rápida, então se é que Saint Scorch ainda seria mais lerdo, não sei que ele fosse Jolly Max Speed, daria Max Speed em tudo, talvez, menos no Arcanine, que geralmente em geral usa Max Speed, e no possível Togekiss rápido, que não deve ser dessa equipe. Ok, comecei de Max Speed em tudo, e eu comecei de... Qual que é o nome do Pokémon mesmo? Saint Scorch. Eu comecei de Saint Scorch e... Yeah. E Togekiss. Enfim, turno 1. Eu dou Max Overgrowth turno 1. Tipo, ninguém usa esse Pokémon, então eu acho que a gente não sabe que eu tenho isso. Mas dar Max Saint Scorch é melhor, porque eu evito switch outs, o que pode ser top kick pra mim. É, eu acho que eu vou dar Max Saint Scorch no turno 1, no slot do Muddale e Follow Me. Eu quero dar Follow Me porque eu não sei o quão inteligente o oponente é. Não querem respeitar, mas... Ele pode simplesmente... Ignorar o fato do Togekiss tem Follow Me e tentar dar Swag no Muddale no turno 1. Porque esse Muddale, ó... Ele tem a Wall Temple, que protege ele de Intimidate graças ao buff dessa geração. E ainda impede dele ficar confuso. E o motivo pelo qual eu tô dando o Max Saint Inferno 1, é só para o Muddale não trocar. Porque aí eu sei que eu posso nuca o Muddale dele, que é Assault Vash. E eu tô dando o Follow Me não só por causa do Swag, mas também por causa de um possível Max Rockfall. Pelo fato de o Muddale não ter Stab no Max Rockfall, eu acho que o 100 Scorch tanca, mesmo ele sendo 4x fraco. Mas, não vou arriscar, né? Por que que eu arriscaria? Ok, Follow Me do Togekiss. Vamos ver o que o Grisner fez. E dou Reflect, ok? Ok, meu oponente... Meu oponente tem sério. E dou Reflect ao invés de Brainless bater com... Bater com... Como se diz? Com Swagger. Deu Max 2 Spikes no Togekiss. Ok, eu tenho Babidi Berry, então a gente tá bem de boa. E no próximo turno, provavelmente a gente vai dar em All no slot do... Do... Do Muddale. Pra botar ele pra dormir em 2 turnos. Porque eu não vou conseguir nocautear ele com o Max Overgrowth. Principalmente porque ele tá buffando a defesa dele. E ele não vai poder sair de campo porque ele tá preso com o efeito do Fire Spin. Que é o efeito secundário do Max... Do Max Inferno. O problema é que no final do dia, ainda vai ser tão anói lidar com esse Grisner, porque ele pode ter toda a Wave. E a gente já sabe como o Thunder Wave é um golpe tão divertido de jogar contra ele. Mas... Enfim. Eu só vou bater aqui com o Max Overgrowth no... Muddale. Pra causar um pouquinho mais de dano. É bom enfraquecer ele. E... Eu posso bater com o Death and Gleam. Me livrar logo do Grisner. Death and Gleam mais Max... Eu não tenho muito pro meu carinho aqui atrás. Eu acho que eu vou bater com o outro Max Inferno e Death and Gleam. Eu acho que vou pro dano imediato. Me livrar logo desse Grisner. Me deu swag nesse turno. Ok. Devia ter predicado isso. Mas não imagino que eu fosse dar swag nesse turno. Porque eu podia ter dado outro Follow Me. Ah. Aí já me pegou. Aí jogou bem. Aí jogou bem mesmo. Não vou negar. Ok. Outro Max Inferno. Eu só espero que ele tenha ido pra cima do meu Togekiss. Que de fato foi. Ok. Então não é o fim do mundo pra mim. Ter dado em Out seria um pouco melhor. Mas... It's fine. O lado bom que eu vou poder subir Trick Room. E ele não buffou até agora esse só defesa do Mind's Day. Então talvez... Eu vença o late game. Com a combinação de Bronzong. Mas... Ah... Mas... Como se chama outro Pokémon? Mas Gesson não. Bom. Hoje eu tô com... Com a memória muito boa. É a idade, gente. É a idade. Enfim. Vamos ver o que que vai entrar aqui em campo. Ah... É o mais dois, vou dizer. Tem que tomar cuidado com isso. Mas, vou dizer. Não tem como tocar o meu... O meu Bronzong. O que é bom. Mas você pode estar com a K9. Mas a K9 geral... Dessa equipe é defensiva. Então eu não tô preocupado assim. E... E eu não posso levar intimidade a K9 com o meu sem Discord. Porque eu sou White Smoke. Enfim. Entrou Durarudon entretanto. Eu bato em K9. Eu bato em K9. Max Darkness diminui sua defesa. O que pode ser bom pra eu nucar o Might's Day. Mas o Might's Day vai ser tão uma ameaça assim pra eu querer fazer isso. Ele tá com mais dois de ataque. É melhor não dormir no Might's Day. Talvez esse recovery do Max Overgrowth seja bom pra mim mais tarde. Hum... Situação com desconfortável. Eu acho que eu vou dar Max Darkness no slot do Durarudon e 3x1. Porque talvez diminui sua defesa se eu já vou pro Gastron lá atrás. Que eu garanto que... Ah... Eu vou conseguir causar um bom dano na equipe dele com o Gastron. Porque basicamente aí vai ser o Gastron com outro mundo agora. Porque ele pode buffar ainda mais a defesa dele também que as dele queira. Ok. Max Walkfall. Infelizmente meu... Minha Cetopeia foi embora. E a força. E eu espero que esse Durarudon não tenha Dark Pulse. Ou que ele tenha Dark Pulse. Ou caso ele tenha Dark Pulse que ele não me dê... A... Flinch. Porque se ele me der Flinch aí... Aí a gente chora muito. Eu só preciso levar um Flinch aqui. Dragonteio. Oh... Eu esqueci que você aprende Dragonteio. Ok. Perdemos. Na verdade não perdemos ainda não. Que eu vou dar posse do Trick or 1. Que ele não pode dar Dragonteio de novo. Eu esqueci esse detalhe. E se ainda tem Dragonteio ele não deve ter... Ah... Eu tava me perguntando como eu tava levando o Dante de Swarm. Aí que eu lembrei que o Fire Spina tá de pé. E se ele tem Dragonteio... Ele não pode ter... Ah... Ele talvez não tenha Dark Pulse. Assim. E vai dizer... Não tem muita coisa pra tocar Bronzong. Então eu acho que eu tô numa situação... A boa ainda. Ok. Só bater com o Trick or 1. E... Protete com o Gastron. Pra ser sincero... Eu acho que bater com o Max Centiferno seria melhor. Porque o Derododon estaria levando mais Cheap Damage. E aí não tem... Poderia cair fora também. É... Eu acho... É... Eu devia ter batido com o Max Centiferno. Ok. Gastron entrou. O lado ruim é que eu não acho que eu consiga vencer o Gastron dele com o meu próprio Gastron. Esse é o problema dessa partida. Porque meu Gastron não tem como recuperar HP. E o dele deve ter. O lado bom é que enquanto o Bronzong estiver vivo e... Estiver em campo... O meu oponente não vai poder bater no meu... No meu Bronzong. Enquanto o Gastron estiver vivo... O Bronzong tá imune aos golpes do Gastron. Então nesse turn eu vou dar Live Switch. Que eu não creio que vai predicar Live Switch. Talvez me prediquem ou não. Ah... E eu vou bater com a ICB no Muddale. Porque eu não quero bater com o Mudwater e bufar o Gastron dele. Ok. Live Switch. Todos os turnos vai ser 150 pro oponente. O que é bom pra mim. Mas ruim ao mesmo tempo. Porque eu... Não sei se eu vou conseguir vencer essa partida. Ok. Muddale se foi. Gastron bateu Curve Power. Ok. Nice. Obrigado. Eu acho que eu vou dar outro a Live Switch. Porque... É muito óbvio que eu não vou dar a Live Switch agora. Que eu vou predicar que ele vai dar a Live Switch. Que... Que ele vai... Não predicar a Live Switch. Aí depois eu não dou a Live Switch. Na minha cabeça faz sentido. Mas eu acho que o melhor play mesmo, de fato, é eu dar Protect nesse turno. E Body Press no slot do Gastron. Porque talvez eu pego o possível Protect do Dorado. Não creio que o Dorado devia ter Protect entretanto. Eu conheço a equipe, mas eu não lembro o set. Esse é o problema. Ok. O Dorado de fato tem Protect. Então esse meu Protect foi top tier. Foi top kek. Como eu mesmo diria. Body Press no Gastron. Tirou 0 de dano. Então o Gastron bem defensivo. E Earth Power no Bronzong. Então a gente de fato predicar a Live Switch. E aqui eu vou dar a Earth Power no slot do Dorado. E eu vou dar a Live Switch de novo. Dar a Live Switch de novo. 50 e 50. Dar a Live Switch de novo. Ele não vai predicar a Live Switch de novo. Eu recurso creditar que ele vai predicar a Live Switch de novo. Oh my god. Essa partida é tão estúpida, mano. A Live Switch é um golpe que deveria ser nerfado, mano. É... Não é saudável esse golpe ser tão spamado assim. Esse golpe deveria ter prioridade... Não deveria ter prioridade alta. Ou ele deveria... Bater... Que nem Protect, tá ligado? Que não poderia ser spamado. Enfim, 6 Swarm se foi... Ah, quantos instrucrum eu ainda tenho? Os seus instrucrum vão ser determinantes aqui. Eu tenho mais um Trick Room. Então eu vou dar Body Press novamente. E Protect porque... Acredito eu que é bem óbvio que o meu Gastron é mais rápido que o Gastron dele. É mais lerdo, perdão. Parece desperdício... De turno fazendo isso aqui que eu tô fazendo. Mas ao mesmo tempo... Eu tô... Ah... Eu tô querendo maximizar os turnos de Protect. De Protect não. De Trick Room, perdão. Ok. Trick Room acabou. Eu vou dar Trick Room de novo. E eu vou bater com Earth Power. Tem chance de dar Drop. Tem chance de dar Crítico. E eu acho que esse é o melhor play. Eu diria que o melhor play mesmo é dar a Life Suite nesse turno. Porque no way meu oponente daria a... Earth Power no Brawl Zone nesse turno. Pra indicar a Life Suite. Ok. O Earth Power não causou muito dano. Mas o problema é que meu oponente pode ter a... A... Recover. E eu sou o Life Orb. Dá um Drop pra nós Gastron. Não deu Drop. Ok. Ok. A questão agora é... Esse Gastron é Hindo Berry? Ou... Ele tem uma Super Berry? Eu acho que é Hindo Berry. Então... Eu acho que... Então é o melhor play da Body Press. Mais Earth Power. Só que se ele for... Super Berry. Tipo aguável. Alguma coisa do tipo. E ele... Não praticar o Life Suite. Eu perco o jogo. Ok. Body Press. No Gastron. Ok. Ele era Super Berry. Então... Se ele praticou o Life Suite... Ele ganhou o jogo. A não ser que esse Gastron... A não ser que esse Surf Power dê um crítico. Aliás. Ele tá na range do Body Press. Então... It's fine. Obrigado. E aí ele praticou o Life Suite. Oh my god. Eu tô na sua cabeça meu filho. What the hell? Oh my god. É tão estúpido o Life Suite mano. É muito estúpido. Tipo. O efeito do Life Suite é bom. A existência do golpe é boa. Mas... O que deixa a Life Suite tóxico. É o fato dele ser espamável. Se a Life Suite pudesse ser usado... Uma vez a cada dois turnos. Que nem Protect. Que tem Destino Bounty e tal. Esse golpe seria muito mais skill. Porque você não poderia espamar e tipo... Torcer pro seu oponente não acertar o 50-50. Então... Isso que me frustra. É um golpe tão bom pra doubles. Tão interessante pra doubles. Mecânica... Mecânica tão boa. Mas que... Se não for nerfado ele nunca vai ser um golpe de fato... Ah... Skill. Vai ser um golpe que todo mundo vai... Um golpe... Ah... Serious mate. Que todo mundo vai odiar. Porque... É... RNG. Tá ligado? Não é RNG. Mas... É Gas Game. Vamos dizer assim. Ah... Não é o mesmo cara. Não é o mesmo cara. Eu vou então... Fazer o mesmo play de Saint Scorch. Mais Togekiss. E levar Bronzong. Mais Gastron. Porque que deu certo uma vez. Que ele sabe dar certo duas vezes. Eu... Eu só sei que Taranitar é inútil aqui. Meu oponente tem 3 pgms fortes contra Taranitar. E da T Reflect. E da T Arcanaic. Possível Luisp. E o Togekiss é weakness policy. Assim. E Hitmon Top. Não agrega nada pra essa partida. Eu acho que esses são os 4 pokémons. Que eu sempre tenho que levar contra isso. É. Então bora. E enfim. Eu só sei que tem algumas pessoas. Que na minha live. Acharam ruim do meu Saint Scorch. Não ter. Flash Fire. Para deixar ele imune a fogo. Mas. White Smoke é bem superior. Na minha opinião. Porque ficar imune a Intimidate. E a Drops. De Golpes. Arnamex. É tão forte. A Beat da Saint Scorch. É boa. O Move Pool da Saint Scorch. É bom. Mas o problema da Saint Scorch. Eu diria que é o tipo. Mais Stacks. Se ela fosse mais lerda. Para ser Optimum. E Trick Room. Ou se ela fosse mais rápida. Ela seria. De fato. Bom Pokémon mano. Esse é o problema da Saint Scorch. Mas enfim. Dog. E. Ah. Cavalinho de Lead. Ah. Ele não vai poder me dar Intimidate. O que é Very Good. Ele não vai poder me dar. O Luisp. O que é bom também. Saint Scorch. É basicamente. O Counter de RK9 Support mano. Que é Top Kick. Top Kick. Ah. Eu só sei que vou dar turno. De Max Interferno. Para esse match dele não cair fora. Para ele ficar com a gente. E eu vou dar Follow Me. Mudir para o local da Follow Me. Que eu não quero levar o Max Walk Fall na cara. E perder meu. Minha condição de vitória. Ah. E eu acho que a combinação de Max Interferno. Mais Max Overgrowth. Deve nocar esse. Esse Muddesdale. Porque ele não vai ter Reflect. E talvez ele não dê Max 2 Spikes. Para postar defesa. E se ele der Max 2 Spikes. Tudo bem. Eu ganho mais um turno com Saint Scorch. Eu estou gostando dessa equipe. Ter pego o número 1 na ladder. E geral está spamando ela. Porque. Eu tenho um bom match up contra essa equipe. Na verdade. Eu não tenho um bom match up contra essa equipe. Mas. A Live Switch. Tem um bom match up contra essa equipe. 50% das vezes. Se vocês me entendem. Mas enfim. Mas aí ficou grande. Ah. E eu estou curtindo o efeito secundário. Do G Max Interferno. Causar residual. E impedir o oponente de trocar. É bem forte. O problema é que. Saint Scorch não é bom mano. Mas o efeito secundário é bom. É realmente bom. Se você parar para pensar. Enfim. A Kainé deu a Safeguard. Por isso não deu em All. Eu sei que essa Kainé tem Safeguard. Não tem Protect. G Max. St. Fernald. No Munchdale. Ah. Não creio que Max overgrowth nocaute aí. Para ser sincero. Mas. Como ele deu. Ah. Ok. Principalmente que ele deu Max 2 spikes. Não vou nocautear. Mas tudo bem. O lado bom. É como eu já falei. Meu oponente está preso. Ele não vai poder trocar. E eu vou ter duas free hits no Munchdale. Que é Assault Vest. E não vai poder se proteger. E eu posso no próximo turno subir Trick Room. Porque a Kainé ainda é defensiva. Então eu não estou preocupado com a Kainé me batendo forte. O Fire Spin me causa residual dano nos dois spins no oponente. Que é Very Good Very Nice. Eu vou nesse turno bater com Max Overgrowth. Colocar o Grastery em campo. Que meio que vai negar o efeito do meu Fire Spin. Mas. Ao mesmo tempo. Vai dar Trick Room no Munchdale. Então. Eu diria que compensa. E eu vou dar Follow Me novamente. Porque. Basicamente o Tonjequist está aqui. Para proteger o Bronzong. E o Saint Scorch. Então depois disso. Não tem muito. O porquê. Eu manter o Tonjequist vivo. E talvez. Se a Kainé. Não fique com medo de bater. Porque talvez o oponente. Ah. Fique com medo de bater. Não ser discórdia. Porque talvez. Talvez o oponente. Não viu. Que eu sou White Smoke. I don't know. Enfim. Se ele não viu antes. Ele vai ver agora. Porque vai ativar White Smoke de novo. Ah não. Esse White Smoke. Nem ativa. Ok. Max. Overgrowth. No Munchdale. Ah. O próximo deve nocautear. A não ser que ele dê. Max 2 Spikes. Porque agora. O próximo Max Overgrowth. Vai ser boostado. Pelo. Pelo. Pelo Grass Terrain. Já que eu piso no solo. Ok. Deu outro Max 2 Spikes. Ah. Mas. Eu podia predicar isso. E bater com. Death and Gleam. Ou Air Slash. Porque aí. Seria 100% garantido. Que esse Munchdale. Iria cair no próximo turno. Mas. Que jogar safe. Que jogar safe. Ok. Dog. Vai recuperar HP. A Mulinha também. E a Centopeia. Tom. Vai recuperar HP aqui. E. Se eu não me engano. Tão com o Max Walkfall. Do Munchdale. Porque ele não tá boostado. E Fire Spin. Tira mais. Do que recupera. Então. Isso é bueno. Eu posso dar. Ally Sweet. Caso eu queira. Talvez. Seja o Optimum Play. Mas. Eu acho que. Aproveitar o fato. Dos dois. Porque eu sou oponente. Serem passivos. E substituir um. Para Gastron. É melhor ainda. O lado ruim. É. Esse Gastron. Late Game. Que pode ser. Péssimo. Para mim. Mas. Contanto. Que o Saint Squad. Continua em vivo. O Saint Squad. Pode ser. Wincon. Late Game. Também. Então. Se eu bater. Com o outro. Max. Overgrowth. No Muddale. E. Subir. Com o meu. Com o meu. Browzong. Ok. Heat Wave. Ah. Eu esqueci. Que esse. Que esse. Que esse. Que esse. Não tem. Flamethrower. Então. Mesmo. Se ele acertasse. Esse. Hit Wave. Não bate. Com o Max. Ok. Max. Overgrowth. Eu fui. Boostado. Grassy Reign. Não. Nãocauteu. A mula. O que. É. Bem. Ruim. Mas. Ele bateu. Com o Max. Quake. No meu. Bronzong. Provavelmente. Achando. Que eu ia dar. Light Switch. Talvez. Ou predicando de eu ser Ah Hitproof Não entendi esse play Eu só sei que Esse turno foi bom pra mim Pra eu saber os cálculos do meu Max Inferno É bom saber que Max Inferno é tão forte Assim, Max Overgrowth Eu só sei que eu tenho a opção De tirar Ascent Escortes de campo Mas eu não quero tirar Ascent Escortes de campo Ainda, porque se um play tiver Gastron lá atrás Eu quero que ele Traga Pra Pra ele me buffar E isso aqui é garantir Diminuir defesa do Arca 9, isso aqui é garantir Diminuir ataque Crunch é uma hard damage de output Pode diminuir defesa Então acho que eu vou dar Fire Lash no Arca 9 E eu vou dar Body Press no slot do Muddale Pra usar alguém mais rápido, então eu não tô preocupado Em nocautear a minha Ascent Escortes E pelo fato De eu ter prendido os dois Picomons em campo Eu não preciso prender as switches Tipo, eu já falei Vamos falar de novo O efeito secundário É realmente muito bom, cara E pra ser sincero Sem entrar Gastron Eu nem preciso trocar meu Ascent Escortes Ele errou em T-Wave de novo Mas errou no Ascent Escortes dessa vez Porque meu Ascent Escortes é só ativeste E Gastron não bate tão forte E o Ascent Escortes causou um bom dano, entretanto Então o primeiro Miss realmente foi custoso O motivo pelo qual eu dei Fire Lash É porque o Arcanade dele tem Barry Então eu não queria ativar Barry Então se eu ativar Barry eu acho que seria melhor Mas eu quero estar preso em campo Eu não sei por quantos turnos ele fica preso em campo, entretanto Ok, Grisner entrou Se não me engano, se Grisner não tem T-Wave Mas pode ter Só sei que o Arcanade não é ameaça pra mim Bounty Só foi... Escreve... Ele tá preso pra sempre? Se sim, isso aqui é boostado Holy Jesus Eu vou dar Fire Lash no slot do Grisner E entrar com a Gerson Ele tá preso pra sempre E isso é broken Se de fato for Porque não tem... Tempo Uau Isso é quebrado Tá certo? Não é quebrado porque Grisner é ruim O efeito é quebrado Mas... O Pokémon não é quebrado Ok, eu dei Fire Lash porque eu sabia que ele ia subir Reflection no A Aí eu diminuí a defesa dele Pra no próximo turno eu ter... Quem sai do local, eu tinha com o Hit com o Mudwater Eu meio que quero bater com o Earth Power Mas Fire Lash Porque, tipo... O Arcanade tá preso e completamente useless nessa partida Mas o que ele pode fazer é bater com o Snore E diminuir seu ataque Ok, Fire Spin acabou E o Safe Card acabou aqui também Ah... Então o Optimum Play é de fato eu bater com... Eu vou bater com o Lange dessa vez Porque talvez ele troque o Grisner pra Gastron Seria um pouco arriscado, mas talvez ele faça isso E eu bato com o Earth Power também no slot do Grisner Porque eu não quero dar Free Boost pra Gastron dele Caso você junte o Pokémon Ok, isso é o Will Light Scream Essas parentes vão ser chatas ainda Mas o lado bom é que eu tenho Speed Control Earth Power no Grisner Infelizmente eu sou Life Orb, mas o Grisner tá em campo pra tirar um pouquinho do dano Launch no Grisner Não vai nocautear infelizmente, mas dropei o ataque dele O que é bom caso ele dê Sucker Punch no próximo turno Snore no meu Gastron Infelizmente o Grisner já vai acabar, não vai? Eu acho que o Grisner vai acabar no próximo turno Eu acho que eu vou nocair esse Sucker 9 logo então Porque talvez deixar a situação 2x1 seja melhor pra mim Porque eu tinha um 3x1 e eu vou ter que 3x1 de novo Aliás, eu não preciso subir 3x1 porque se o Gastron for o ultimo eu não preciso subir O Murph Power não deve nocautear, que tá com o Light Scream de pé O lado é que eu não sei o ultimo Pokémon dele Isso que vai me custar um pouco A Grisner não me dá muita pressão ofensiva Então eu vou bater com o Crunch, mas... Earth Power no AK-9 Ok, Grisner caiu fora It's fine Tô G-Beijo Então vai dar bem que fui no AK-9 Porque agora eu impeço o Follow Me dele Aliás, eu não preciso me preocupar com o Follow Me, perdão Infelizmente a AK-9 vai tankar lá com a boss O lado bom é que eu tenho o Mudwater Então eu tô preocupado assim Mas o lado ruim é que eu vou ter que sentar o Mudwater Ok, essa partida tava boa pra mim Mas eu diria que eu não optimizei muito minhas jogadas E ser Flect, Light Scream vai me custar um pouco Snar de novo It's fine Ah, não, eu tô com menos 2 agora Mas se descorte da TAM com uma hit Ah, eu preciso me levar de ser Kar-9 Na verdade eu não preciso de tanto ser melhorado com essa K-9 Na verdade eu preciso que o Brawzong talvez seja meu income Muitwater deve não cautear, eu acho que não Eu vou dar Fire Legend no Togekiss E eu vou tirar o Ghast e não vou colocar o Brawzong Ah, eu não administrei bem os turnos de Fire Spin Mas mais Grass Serain Porque eu joguei em cima e não ganha ser o último Não imaginei que fosse o Togekiss O Togekiss vai me flinchar até a morte Ok, Hit Wave Ele criticou a troca Bom play da parte dele Kar-slash Felizmente eu posso ser flinchado aqui Deu um crítico ainda Ah, aliás, ele é super lucky Ele pode me flinchar, mas as chances são pequenas Diminuir a defesa Que não vai ser tão relevante assim E eu realmente perdi esse jogo Eu não joguei bem essa partida Não joguei em cima do Togekiss ser do último Ahn Eu acho que só o Munchwater dando drop me salva agora É, eu acho que só o Munchwater dando drop no Togekiss me salva agora Snore de novo Snore de corte vai cair E eu vou ter que esquivar um crítico barra flinch É, o matchup não é tão bom de fato Por causa do Togekiss Ok, só deu 10 em bling Não quis arriscar um miss Eu sou Life Orb, então só um Só um drop e um super crítico me salva aqui Na verdade eu acho que o Grissom me dá outspeed Então nada disso me salva É, exato O que eu podia ter feito diferente nessa partida? Eu acho que o que me custou essa partida Foi eu não ter nocauteado o Arcanine logo Eu meio que dormi no Arcanine É, eu dormi no Arcanine Eu acho que esse foi o meu problema Porque o Arcanine basicamente foi o que ganhou a partida Porque ele ficou de controle de dano E lidou com o meu Bronzong E meu Bronzong basicamente vencia Togekiss e Grissom 1x1 Não 1x1, mas Seria em condição de vitória Mas, qual Quanto que eu tive chance de nocautear o Arcanine dele? Eu acho que foi no turno que ele entrou com o Grissom Que eu fiz double target no Grissom É, foi ali que eu errei Então O matchup eu diria que é bom Ou pelo menos neutro Mas Eu fiz a jogada errada E eu acho que eu devia ter feito a Karan consumir a Barion Só que eu devia ter dado Fire Lash Eu acho que o melhor play Pra não perder essa partida Teria sido dado Crunch Com Ascent Scorch Pra causar o máximo de dano logo Ignorar o debuff da defesa E Quando tivesse entrado o Grissom Que ele entrou pra dar Reflect Ele ter dado Earth Power junto com A Earth Power junto com o Crunch de novo E aproveitar que aquela não tinha Protect E tava preso em campo E lidar logo com o Arcanine Porque aí seria Togekiss contra Grissom E Togekiss e Grissom Contra Brozong Gastron E Saint Scorch É, eu acho que o problema foi ter deixado a Karanine viva Mas enfim Espero que tenham curtido o vídeo Se gostou de deixar um like seu pra mais E Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau